Fala galera! Sejam muito bem recebidos de volta a nossa análise on-chain. Eu sou o professor Edgar Moraes e nessa semana eu vou falar sobre as duas perguntinhas que mais me fizeram durante a semana e obviamente a própria análise, tá bom galera? A primeira pergunta é o que? Sobre o Bitcoin que caiu? Não, não foi sobre isso, isso aí todo mundo já estava sabendo, até minhas tias já me ligaram, falaram Olha, eu vi lá no jornal, hein Edgar, cuidado hein meu filho, cuidado que é a China lá Então se você errou meu amigo, já vai se inscrever no nosso grupo do Telegram, lá gente todo mundo colocou, falou sobre isso, acionaram, todo mundo acionou seus stops Foi galera? E é esse aí o caminho da vitória, tá bom? Então eu vou falar hoje sobre, primeira pergunta que mais me fizeram, por que eu tenho que saber sobre análise on-chain Segundo, como eu posso começar a fazer as minhas análises e terceiro aí a própria análise, tá bom galera? Então vamos para o vídeo Primeira pergunta então, é sobre o que? Por que que eu tenho que saber análise on-chain? Bom, veja só, o pai da análise técnica, o nosso grande Charles Dow, que criou a Dow Jones Company, né? E hoje vale bilhões essa empresa, ela é dona do Wall Street Journal Então a ideia dele, qual foi? Ele foi um dos primeiros a estudar o mercado e criar leis sobre o mercado Que vocês usam aí no dia a dia, né? Estudar o volume, suporte, resistência, todas essas coisas que vocês estão carecas aí de saber, certo? O que que ele dizia antes de começar a fazer a análise técnica? Qual era o primeiro princípio de Dow que fez ele chegar na fortuna que ele chegou? Analisar o mercado em geral Ele dizia que os preços descontam tudo Então os preços descontam o sentimento das pessoas Se tá nervoso, se o mercado não tá, se o mercado tá como agora Com essa queda que já tava todo mundo sabendo, como a gente falou aqui, né? Então, basicamente ele vai descontar o sentimento A análise de mercado Que foi o que me atraiu pro canal do André Porque o André faz uma análise de mercado muito bem Ele sempre faz a análise do índice do dólar Da SP500, etc É importante, senão você vai morrer no meio desse mercado Porque o mercado de criptomoedas Está inserido no mercado financeiro, tá bom? E ele dizia o que mais? Que tem que analisar as finanças Da empresa que você quer comprar Então, se você vai comprar, por exemplo, ações da Ford Ele ia e buscava a ficha financeira Todas as informações dela Quantos carros vendeu Qual foi o faturamento Qual foi o lucro do trimestre, etc Pra ver qual a direção Que as coisas estão tomando E se tá ok Aí ele fazia a análise técnica dele E fazia os trades, tá bom? Então, onde que se encaixa a análise on-chain aí? As criptomoedas, o Bitcoin, a Ethereum Elas não são empresas, certo? Elas são criptomoedas descentralizadas Então, o que nós buscamos pela análise on-chain? Buscar informações de como está a saúde da rede Então, o que eu tenho feito aqui nesses vídeos? Eu tenho mostrado pra vocês como está a saúde da rede Usando os principais fatores que eu entendo E depois eu tento mostrar qual o fluxo dos Bitcoins Pra onde eles estão indo Em quais mãos que ele tá seguindo E como que você pode começar, então A fazer as suas próprias análises? Então, galera Eu sugiro pra vocês O estúdio Glassnode O estúdio Glassnode Ele é o mais completinho Sobre a análise on-chain Aqui eu deixei aberto pra vocês Só pra vocês verem como funciona Aqui vocês têm as métricas As moedas que vocês podem escolher Tá certo? Eu deixei aqui o Bitcoin Só pra gente mostrar hoje pra vocês como funciona E aí essas bolinhas laranjas aqui São as métricas que eles deixam livres Porque as outras são pagas Então, por exemplo, aqui você tá no número de endereços ativos Perceba que essas métricas Elas têm total relação com o pico De quando acontece o pico Então, por isso, elas são muito importantes Pra você conseguir saber Quando está em alta Quando está em baixa Tá vendo? Você pode acompanhar os futuros O que tá acontecendo em cada um deles Sempre que tem a bolinha laranja Eles estão deixando os gráficos abertos Pra população em geral Poder acompanhar aí Tá bom? Então, veja aqui Entidades Também Que é o que eu faço pra vocês O número de pessoas que se inscreveram Eu já pego direto essas informações Mas aqui vocês têm Uma boa e razoável quantidade de informações Quanto que está sendo transferido em volume Das exchanges É importante acompanhar isso Lembra que eu falei pra vocês Um silêncio que a gente está observando Ele continua aí aumentando com o tempo Tem outros canais também Que dá pra usar pra isso Por exemplo A CryptoQuant também é bastante interessante Então sempre quando vocês forem fazer Começar as análises de vocês Vocês têm que pensar nessas coisas Tá, galera? Então, ó Esse aqui, por exemplo Sentiment Ele é análise de sentimento Não tem ninguém aí Ele faz ótima Ele faz ótimas análises Ele faz ótimas análises Quem quiser acompanhar Vale a pena E de onde eu tiro essas informações? Dos scans de cada moeda Não scam Não confunda scan Que é escanear com scam Que é fraude, golpe Os scans das moedas Os scans das moedas São informações sobre a rede Sobre a cadeia da rede Então aqui, por exemplo Eu extraio essas informações Número de transações diárias Eu acho extremamente importante Acompanhar isso Tá bom? Mas vocês vão ver Que tem várias métricas aqui Tá vendo? Esse aqui é do Ethereum Mas todas as blockchains tem Esse aqui é da blockchain.com Ele tem Extraio as informações Do Bitcoin Tá certo? Então vocês podem ver Endereços ativos Total de endereços Tudo aqui É que eu acabo extraindo Para os meus programas Como eu faço análise de dados Já no dia a dia Então eu extraio para mim Olha aqui Todas as moedas tem A Polkadot tem também Se você procurar Solana A moeda que você se interessar Você vai acabar achando aí Uma forma de começar Essas suas análises Tá bom? No relatório Desta semana da Glassnode O que ela nos traz? Que nós tivemos uma semana modesta Nós tivemos uma semana aí Principalmente marcada Pelo que? Marcado pelo cenário macroeconômico Então a gente já falou Sobre a importância De estudar o mercado Tá bom pessoal? Então nós tivemos aí As incertezas do mercado chinês Que acabou afetando Todas as bolsas do mundo inteiro E obviamente afetou As bolsas de criptomoedas Também Os grupos aí Os profits Estão sendo bastante modestos Veja que quando nós tivemos A época de alta aqui Nós tivemos um grande momento De venda Onde as pessoas tiveram Vendas com Um profit positivo E agora Nós estamos Saindo de uma região Com baixos lucros Aí Pra quem sabe Se continuar o panic sell Aí quem sabe Nós pegarmos aí E comprarmos bitcoin Em promoção Então vamos aí Acompanhando as análises Pra descobrir Qual vai ser o fundo Dessa queda Pra podermos entrar Sobre a rede O O hash rate Continua aumentando Aí Da rede bitcoin Nós tivemos Uma subida De 7% Essa semana Mas ainda Tímida Com relação A nossa alta histórica Lá Que nós Quase batemos 200 Exa hashes Por segundo A mesma coisa A gente tem Observado aí Na Ethereum Também Depois que ela bateu A sua All time high Ela Nessa semana Manteve uma estabilidade A all time high Foi 713 Agora Tava aí 710 712 Tera hash Por segundo São informações De estabilidade Tá bom galera Como que eu vou usar Essas informações Essa é a pergunta Também Se você entrar aqui E ver esses números Transações Número de endereços Novos Tudo subindo Então São coisas Bullish Diz que a empresa Tá indo bem Seria como se fosse Uma Ford Vai como se você Recebesse o relatório Da Ford E tivesse lá escrito Olha O lucro do trimestre Subiu O número Do faturamento Subiu O número de carros Vendidos Subiu Seria como se Dow Tivesse recebendo Essas informações Mas Basicamente Não é isso Que eu tô mostrando Pra vocês aí Tá bom pessoal Nós tivemos o que 1% De queda Então perceba Que o número De transações Na rede Bitcoin Vem caindo Nós tivemos A alta Nesse pequeno Momento Dessas últimas Semanas No dia 2 De setembro Chegamos 714 mil Transações Por dia Mas agora Nós estamos aí Em 614 mil Bem longe Da All time high Que nós tivemos Esse ano All time high Perdão All time high Não foi Foi só desse ano 854 mil Transações Porque a gente Já teve Como eu falei Pra vocês No vídeo anterior Em 2017 Nós tivemos Mais de um milhão De transações Então veja Que a gente Ainda não Bateu O nosso All time high Em número De transações Por dia Na rede Bitcoin A mesma coisa A gente Tá observando Uma leve Queda Até aí Tá vendo Ocorrendo Justamente Nesse Momento Uma queda Que chegamos Nós já tivemos Um milhão E quase um milhão E meio De transações Na rede Ethereum E agora Nós estamos apenas Com um milhão E cem milhões De transações A mesma coisa A gente observa No número De carteiras Novas O silêncio Também Ele vinha Subindo Né galera Vinha numa subidinha Aqui Mas nessa Nesse último Nesses últimos Mês de setembro Né galera Falamos tanto Do mês de setembro Realmente É um mês complicado Nós temos Vencimentos Dos contratos Futuros Na sexta-feira Então o silêncio Da rede Aumentou Mas talvez Esteja aí Abrindo uma Grande janela Uma grande oportunidade Para quem é trader E para quem Quer acertar Nos seus traders Finalmente O número De carteiras Novas Na rede Ethereum Caiu Nós estamos Com 16% De queda Então É uma queda Razoável Nessa semana Então Continuamos Também Abaixo Da TH Então percebam Que os números Não estão Números bonitos Então provavelmente Nós vamos ter Uma semana Difícil Para essas redes Mas quem sabe Nos preparando Para o Quadrante final Do ano Então Então É também Uma oportunidade Para preparar As suas posições Tá bem galera Não se esqueçam Disso E sobre as baleias Então as baleias Também Num curto prazo A longo prazo Elas estavam até Tendo um pequeno Acúmulo aqui Não foi muito grande Não Tá bom Mas logo Que começou Todo mundo A vender Então percebam Que quando chegou Lá em 48 mil E 500 dólares Eles já começaram Aí a vender E estão Despejando Os seus bitcoins Aí no mercado Tá bom pessoal Vocês já devem Imaginar Que as sardinhas Estão fazendo o que? As sardinhas Estão exatamente No caminho contrário Elas até se assustaram Um pouco Mas depois Voltaram A comprar Chegaram a 990 mil Bitcoins E eu já tenho Aí Perguntando pra vocês Quem vai chegar Primeiro Se são O institucional Ou se são As sardinhas Que vão chegar No um milhão De bitcoins Deixem aí Nos comentários Quem você acha Que vai chegar Primeiro Vão ser as sardinhas Ou os Institucionais Que eu trago Aqui pra vocês Reparem aí Que os institucionais O dinheiro inteligente Eles vieram Acumulando Acumulando Durante Todo 2019 2020 E aí Quando chega Exatamente Aqui Veja Que é próximo De quando Próximo Da Time High Que nós tivemos Esse ano Do bitcoin Então aí Cai um pouco O interesse Desse Eles chegaram A acumular 820 mil Bitcoins E agora Eles estão Com 808 mil Bitcoins Nós tivemos Uma queda De 1,5% Da TH E sobre E sobre os Holders O que nós Temos De bom O pessoal Que tem aí Guardado as moedas Há mais de um ano As que estão Voltando Em circulação Percebam Nessa última semana Elas tiveram Um grande aumento Vamos ficar de olho Nisso daí Para ver se Esse comportamento Se repete E finalmente A semana Nas exchanges Então Percebam Que o balanço De bitcoins Nas exchanges Tem cada vez Diminuindo mais Então veja Que ele vinha Aumentando Teve aí O seu pico Em março De 2020 E de lá Para cá Vem caindo Vem caindo Caindo E agora Eles tem só 13% De todos Os bitcoins Sendo aí Então Um mínimo De 3 anos Nós estamos Com níveis Equivalentes A fevereiro De 2018 Ou seja Está sumindo O bitcoin Para a galera Comprar Então percebam Que alguma coisa Vai acontecer Exatamente Por causa Desse fluxo Percebam Aqui Olhando Os balanços Da bitrex Bitfenix Kraken Gemini Binance Percebam Que nós temos Um modesto Outflow Aqui No ano passado E depois Ele começou A ter um Inflow alto Ou seja As pessoas Entrando e vendendo Seus bitcoins Dentro Dentro das exchanges Mas agora Nós estamos Com modesto Outflow De novo Nessas exchanges E um Outflow Bem forte Em outras Como a Bitstamp Peucox A Coimbo E a Coinbase Todas elas Mostrando Que estão Ficando Cada vez Com menos Bitcoins Para negociar Ou seja A escassez Continua Aumentando Independente Do que Está Acontecendo No mercado Agora Então Galera Qual É a Conclusão Que nós Tiramos Das análises Dessa semana A coisa Não está Muito Boa Vocês Viram Aí Que os Dados Das redes Estão Caindo Estão Ficando Cada vez Mais Silenciosas Então Não seja Muito Pretencioso Com seus Trades Aí Com seus Alvos Tá bom Pessoal Foquem Nos primeiros Alvos Se preparem Porque essa Semana Também Pode ser A última Semana Para você Conseguir Boas Entradas Na rede Bitcoin E na rede Ethereum Tá bom Eu vejo Vocês Em breve Não se Esqueçam Galera De deixar O like Aí Para ajudar A divulgar O nosso Trabalho E o Trabalho Do canal Tá bom Valeu Galera Eu volto Em breve Com mais Informações Da Glass Nodes